Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal o Clarividência Online Sejam todos sempre muito bem-vindos Estamos aqui hoje com o tema novo amor, seu novo amor em 10 cartas, vida amorosa revelada E para isso trouxemos as cartas de Dona Maria Padilha e as cartas de Dona Rosa Caveira Com qual opção você quer obter a sua mensagem? Se sente que deve ouvir as duas opções, senta-se à vontade, tá? Escute as duas opções, aqui você é livre para fazer o que você desejar E ao final da segunda leitura teremos a nossa oração de libertação E se assim você também deseja, vamos juntos decretar a quebra das crenças limitantes em nossa vida E vamos sim autorizar um novo ciclo, o início de um novo ciclo em nossas vidas Para recebermos as bênçãos que o universo vai nos enviar E se assim você também deseja, vem com a gente na oração de libertação ao final da segunda leitura É só você deixar o seu nome aqui abaixo Ou então deixe as suas iniciais ou um emoji Assim como você preferir, por manter a sua descrição Mas antes, vamos saber aqui Seu novo amor em dez cartas, vida amorosa revelada Nós vamos iniciar com as cartas de Dona Maria Padilha Vou deixar aqui ao lado Dona Rosa Caveira Que logo mais, você que se conectou com a segunda opção Vamos descobrir o que ela tem a lhe dizer Mas antes Laroyê Mojubá, moça bonita Seu novo amor em dez cartas, vida amorosa revelada Vamos juntos Dona Maria Padilha vai lhe clarificar a sua mensagem Gratidão pela oportunidade Ao plano espiritual que se manifesta nesse momento E assim possamos canalizar as mensagens Que deverão ser entregues a todos que aqui estão conosco Peço pra você deixar o seu like Se inscreva no nosso canal Muito obrigada pela sua interatividade E vamos juntos Seu novo amor em dez cartas, vida amorosa revelada Fala de alguém que já partiu, tá bom? Alguém que já tá distante Alguém que não te foi positivo Que realmente brincou com seu sentimento Que deu aí percas e desgaste Alguém que realmente era de um caráter bem duvidoso, tá bom? Essa pessoa já pegou o rumo aí Não vai mais te afortunar, tá bom? Não dê mais espaço pra esse passado Vamos viver o futuro Agora o presente, você constrói o seu futuro Deixa o passado, é ilusão Ficar presa em algo que não vai voltar atrás E que se voltar É alguém que não vale um centavo Não vale o traque que veste Não vale a cueca que veste A calcinha que veste Então deixa pra trás, tá bom? Nada de viver nessa ilusão Porque vem novo amor, sim, pra você É interessante Esse novo amor que vem pra você, tá bom? É alguém que você já conhece Ou está no seu ciclo de amizade Ou amigo de um amigo Algo relacionado a esse sentido Essa pessoa está vindo de um recém Término de relacionamento Mas me sai bem resolvido quanto a isso, tá bom? É um sinal que Dona Maria Padilha Está te entregando pra você reconhecer Sobre esse novo amor Essa pessoa vem de uma separação recente E vocês vão ter aí muito em comum Para conversar Para descobrir que tem aí gostos peculiares Tá bom? E me mostra sim Você se relacionando Com essa pessoa Agora saiba que quando essa pessoa Começar Você começar a ficar feliz, né? Com esse novo amor Vem gente do passado Tentar tirar teu sono Porque assim Homem sente cheiro de homem Mulher sente cheiro de mulher Aí vem o que? Vem dos infer... Né? Perdão Não gosto nem de dizer essa palavra Mas vem lá do... Lá do fim das profundezas Para tirar o nosso tormento Não permita que isso Tire o teu eixo E você perca essa oportunidade grandiosa Que vem pra você Com um novo amor, tá bom? Confirma que você vai viver um novo amor Mas saiba dessa situação Desse cenário que vai ocorrer Tá bom? Essa oportunidade desse novo amor Que vem pra você É alguém que é recém-separado Que você já conhece Que sabe que já está em processo de divórcio Deixa acontecer naturalmente aí Porque essa pessoa Vocês vão ter aí um encontro juntos A coisa vai fluir Vocês vão ter muito aí O que aprender um com o outro E crescer um com o outro E quando você começar a ficar feliz Saiba que esse passado oportunista Vai tentar afortunar tuas ideias Mas seja convicta Tenha firmeza Confia no que tu está construindo Que tu vai ser muito feliz Tá bom? Esquece o passado Pode ter sido alguém Geralmente esse pessoal Que é bem ardilosinho Esse aqui sem caráter Geralmente sabe fazer a gente ficar besta Sabe como mede Tem o borogodó É aquela coisa assim A gente sabe como é que é Mas nada melhor do que viver um amor Que tenha paz Tranquilidade Que saiba valorizar o seu sentimento Que saiba valorizar Que tenha caráter Que é mais importante Mas que honre Pela relação Tá bom? Vale muito mais Do que viver essas emoções fulgases Que um dia você está feliz Em troca de outros quatro Que a pessoa some Que a pessoa te faz de palhaça E de repente É uma semana de sete dias Semana tem sete dias Sete Desse passado aqui Tá bom? Tem sete dias a semana Essa pessoa te faz feliz Dois E os outros cinco Não A conta no fim do mês Então não fecha Você passou muito mais dias Sofrendo do que feliz Vale a pena? Entende? Então Quando você estiver feliz Esse ex aqui volta Das profundezas Mas é só pra te tentar Só pra isso Não perde a oportunidade Desse novo amor Que vem pra ficar Vem pra te valorizar É um amor tranquilo Terá suas emoções? Terão Mas é um amor que vai durar Que não vai te fazer Passar raivas Entende? Então valoriza Aquele que te valoriza Tá bom? Não ache Que você é centro De reabilitação Pra curar Homem safado Tá bom? Pra cuidar Pra lavar roupa Pra passar Fazer comida Ele já tem uma mulher Uma mulher pra isso Que se chama mãe Tá bom? Você nasceu pra ser mulher Mãe você vai ser De seus filhos Não de seu futuro marido Do seu futuro relacionamento Que tá vindo aí pra você Pra te valorizar Como a mulher que você é Ou como o homem que você é Também Tá bom? Deca a sua realidade Gratidão Pela oportunidade Dona Maria Padilha Deu seu recado E vamos agora A vocês Que se conectaram A Dona Rosa Caveira Nossa segunda leitura Seu amor em 10 cartas Vida amorosa revelada Vamos ver as mensagens Que aqui serão entregues Se você sente Que devem ouvir As duas mensagens Sinta-se à vontade E ao final Teremos A nossa Oração De libertação Vamos decretar E deixar aí Tudo que há de ruim E vamos sim Dar início A um novo ciclo Em nossas vidas Laroye Mojubá Moça bonita Vamos juntos Seu novo amor em 10 cartas Dona Rosa Caveira Revele agora Para meus amigos e amigas Que aqui estão conectados Vamos juntos Seu novo amor em 10 cartas Vida amorosa revelada Luz Plenitude E seus mistérios Nossa Meu amigo e minha amiga Você se levantou Você tá de pé Você tá numa luz Numa expansão Você tá despertando A curiosidade E olhares Você tá Num mistério Que nossa senhora Tá todo mundo Querendo pegar a pipoca Pra assistir o final aí Dessa história Que você vai Viver Saiba que você terá escolhas Tá bom? Você não terá somente Um novo amor Com esse fato Com essa luz Que você tá emanando Com esse equilíbrio Com essa harmonia Com essa projeção De prosperidade E esse mistério Sabe? O poder da feminilidade Da conquista Do saber ser Quem se é E aí As energias fluindo Pra conquista Muito favorável Pra você Tá tudo muito favorável Nesse momento A você É óbvio Que você vai ter várias opções Pode ser não muitas Mas se tiver duas aí Tá? Já é Sabe? Você tem que exercer uma escolha Porque não me sai No seu caráter Você usando duas pessoas Me sai você assim Realmente Posso até Tá conversando Conhecendo outras pessoas Mas quando eu decidi Que é sério Vai ser só com uma E você tendo que fazer a escolha Tá bom? Os anjos de luz Junto a você E você construindo Um reinado Minha amiga Minha amiga Até tirei aqui Ó Meu amigo Maravilhoso São as luzes A harmonia Os mistérios da vida Também Sabe? Tem coisas assim Um dia É como se fosse assim Uma semana atrás Eu tava tudo tão Confuso Tanto conflito De repente Sete dias se passam E tudo muda E prospera Vem aquela Aquela esperança Que a gente tira Que a gente agarra E sabe Que vai as coisas acontecer E começam realmente A acontecer E você vê O poder Que Deus Que a espiritualidade Tem em nossa vida Os anjos Atuando Pro seu caminho Tá vendo aqui Esse anjo Essa luz Tá bom? E você fazendo a escolha E não somente também Vai ter mais opções De escolha pra você Não somente um amor Você vai estar Conhecendo outras pessoas Mas também a escolha De estrada de vida Que você vai querer seguir Oportunidades Prósperas pra você Ficar onde você está No momento Não é uma opção mais O trem vai passar Já tá andando E você escolhendo A rota que você vai querer seguir Você é senhora Daquilo que você deseja Senhor daquilo que você deseja E tem um reinado Muito grandioso Pra você construir Tá bom? Onde vai ter Um amor verdadeiro Você vai ter aí A sua família Vai ter tudo Vai ter uma grande história Pra você Deixar No mundo Tá bom? A superação mesmo Tá? Essa sua luz Esses seus mistérios Você aprendeu Que o silêncio Vale muito mais Do que 10 20 mil palavras Então você Então você tá enigmática Enigmático Você sabe que o silêncio Você é dono do seu silêncio E não mais escravo Das suas palavras Você virou o jogo Você reverteu Toda essa situação O seu passado já foi Você agora tá indo Pra uma nova oportunidade De vida realmente Ou novo amor infinito É consequência De toda essa sua ação Não tem como Não ser coroada Ou coroado Com um novo amor É uma consequência De tudo que você tá construindo Tá bom? Eu tô aqui só pra te dar A certeza Do que você já sabe Isso vai acontecer Certamente Tá bom? Lindo Lindo, lindo, lindo Que energia maravilhosa Dessa tiragem Você é uma pessoa Extremamente admirável Tá bom? Segue em frente Que a sua jornada De conquista aí É muito grandiosa Vai em frente Escuta a sua intuição Você ainda vai deixar Uma marca muito grande No mundo, viu? Você nasceu Pra ser diferença E essa pessoa Que vem pra somar A sua energia Também Vem pra ser diferença No mundo Vocês tem uma história Muito linda Pra deixarem aí Pra mais gerações aí Da sua história De vida Tá bom, meu amigo Tá bom, minha amiga E vamos agora A nossa oração De libertação Vamos decretar Vamos juntos Decretar Deixar ir Nesse instante Todas as crenças Limitantes Que travavam O nosso caminho O nosso progresso Não alimentamos mais A negatividade A amargura A mágoa Ou ressentimento Nós limpamos O nosso emocional De todo o sentimento Nocivo e pesado Na nossa mente Apenas conservamos A positividade E a crença No melhor Todos os nossos traumas Se dissolvem Os nossos bloqueios Se desfazem E as dificuldades Disaparecem Do nosso caminho Nós nos vemos Como seres de luz Belos, inteligentes Capazes, amorosos Saudáveis e merecedores Atraímos para nós Tudo o que precisamos E que nos auxilia Na caminhada Nossa existência É próspera e abundante Pois abandonamos Todos o passado Que nos prendiam E nos deixavam Com uma vida estagnada Nesse instante Nesse instante Nós nos libertamos Dos traumas De nossos antepassados Das crenças limitantes Absorvidas Dos nossos pais Dos dogmas nocivos Que assimilamos De doutrinas E religiões Dos distames E julgamentos sociais Que tentavam Nos definir Das relações tóxicas Que vivemos E de todos os resquícios Que ainda existiam Em nós Dos pensamentos De pobreza E dificuldade Que conservamos De todas as situações Mal resolvidas Do nosso passado Estamos agora Abertos a um novo ciclo Em nossas vidas E prontos Para receber as bênçãos Que o universo Nos envia A partir desse momento Assim seja Assim é E assim está decretado Segue em frente Minha amiga Siga em frente Meu amigo Tem uma estrada Muito grandiosa De luz Para você trilhar De conquistas Para a sua vida E para aqueles Que te cercam Tenha certeza disso Te desejo muita saúde E a gente se vê No próximo vídeo Aqui do nosso canal O Clarividência Online Até uma próxima Tchau